1, 2, 1, 2, 3, 4 Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei, porque você disse adeus Guardei, o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar You say goodbye, and I say hello You say goodbye, and I say hello Oh, yeah Guardei, guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Yeah, yeah, yeah You say goodbye, and I say hello You say goodbye, and I say hello Oh, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Muito obrigado, gente Muito obrigado, gente Maravilha Um abraço Obrigado.